Fala galera do canal do meu amigo Luiz Antônio, Luiz Antônio RN, tamo junto sempre! Salve, salve legítimos campeões de 87, Douglas Kahn, campeão de 87 na área. Tô saindo do Maracanã aqui pra essa partida aqui ó, entre Flamengo e Santos, né? O Flamengo acabou de vencer o Santos, 1x0, um golaço, um gol antológico do Gabigol, né? Só não vai ganhar a placa porque se der placa o STJD vem atrás dele, né? Galera, queria dizer pra vocês o seguinte, eu tô gravando aqui esse vídeo pro canal do Luiz e falo pra vocês, nós vamos fazer uma live, né? O Luiz vai programar a data direitinho, né? Pode ser hoje ainda, amanhã, de repente, não sei, mas a data que ele programar nós vamos estar esclarecendo algumas dúvidas que o torcedor pode ter sobre o Maracanã, sobre o Flamengo chegar, ou melhor, o Flamengo passar da marca de 140 mil sócios torcedores pro clube, isso é bom? É ótimo? Excelente! Mas e pro torcedor? E pra mim? Pra você que é rubro-negro? Qual é a vantagem e qual é a desvantagem? Né? Então a gente vai estar explicando as categorias dos planos, né? Se vale ou não vale a pena? Pra quem vale a pena? Né? E algumas coisas mais que serão esclarecidas nesta live Então eu convido você a se inscrever no canal do meu amigo Luiz Antônio RN Se inscreve no meu canal pessoal Douglas Khan, campeão de 87 Logo, logo eu vou estar voltando a fazer live, já tô me estabilizando Né? Consertando lá a minha internet direitinho, que tá meio babada Mas, desde já, eu agradeço a você que tá assistindo esse vídeo Tá acompanhando aqui até o final, né? Aqui embaixo que você vai ter o sininho de notificação Aciona o sininho pra você receber todos os vídeos E todas as lives do meu amigo Luiz Antônio Valeu, galera? Tamo junto sempre Luiz Antônio, aquele abraço, irmão A todos os inscritos, um abraço Douglas Khan, campeão de 87 87 é nosso Só um idiota duvida disso Valeu, nação? Tamo junto!